A melhor forma de dar um up na sua casa é ir correndo aproveitar a feira Lari Decoração Mini Preço. Uma variedade enorme de produtos por um preço que só a loja mais barata da cidade tem. Confira a chaleira R$ 24,90, tapete para cozinha ou banheiro R$ 14,90. Aberto todos os sábados e domingos.